Música Muito bem Ilgner, o alemão, o alemão Ilgner 13 horas, 1 minuto, hora certa Mais uma vez tá informando a você, goleiro o agriano Everton é convocado pelo Tite para a seleção brasileira Cadê a foto do cara meu, coloca a foto do cara aí Olha aí, tá aqui Pode tirar aí o do ar, tira aí o do ar meu, coloca o cara Esse foi o cara do jogo, não é? Esse cara que defendeu o pênalti O Neymar do Femércio tem a obrigação dele de fazer o gol Pelo tanto que ganha tem que fazer 20 gols por partida no mínimo No mínimo Tá aqui o Everton é fazendo a defesa Grande goleiro hein E eu tava lendo o material agora O Tite dizendo, não, eu já vim acompanhando o Everton O trabalho dele no Atlético Paranaense O Tafarel vinha acompanhando o Everton E a palavra final foi do Tafarel Portanto, o Everton na seleção brasileira O garoto ali da Sobral Que saiu do Acre para brilhar Em todo o Brasil Um abraço aí a família do Everton Acompanhando o Gazeta Alerta Defesa do cara hein Foi em dois pênaltis, quase pega Quase pega No terceiro ele Abafou amigo Abafou Muito bem Tafarel 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 Obrigado.